Esta mulher vive um drama que muita gente que mora num condomínio também passa. Ela sofre com as constantes festas de alguns vizinhos, que extrapolam no horário permitido e no volume do som. Ele não tem hora para começar e nem terminar as festas. E também não tem dia, certo? Não é somente um final de semana. É numa segunda-feira, numa terça, numa quarta. Ele começa as festas normalmente meia-noite, uma hora da manhã e vai até amanhecer o dia. Já teve festas que desceu o pessoal com violão, pandeiro. Isso era numa quarta-feira, quatro horas da manhã. Sendo que no outro dia todo mundo lá em casa tinha que levantar cedo, sair para trabalhar. Ela não quer se identificar para não sofrer represálias. Em seis anos, ela já registrou quatro queixas na polícia. Nunca deu em nada. A polícia, ela mesmo fala para nós que tem casos mais sérios para ser investigado, que aí a gente tem que procurar um advogado. E são prostores maiores que a gente acaba passando. A vida em condomínio exige civilidade e bom senso. Coisa que muita gente não tem. Ocorrências por ruído são constantes. Os barulhos mais comuns que chegam bastante para a gente é a questão dos móveis sendo arrastados, a questão dos pets, o latido de cachorros e as festas que ocorrem às vezes em períodos noturnos, finais de semana, com música alta. Isso incomoda bastante e gera bastante problema entre os condomínios. Empatia é o que se pede, mas se não der, tem como tomar algumas medidas. O condomínio que se sentir prejudicado, incomodado, deve registrar um incômodo com um dia, com uma hora e com a descrição dos fatos no livro de ocorrência do prédio, para que o síndico tome conhecimento e tente fazer uma mediação. Caso não seja resolvida, existe a previsão da multa. Mesmo assim, caso não resolvido, o síndico pode aumentar o valor dessa multa ou pode registrar essa questão com o condomínio antissocial. Essa parte do condomínio antissocial é uma questão um pouco mais complexa, que pode gerar expulsão do morador da unidade. De acordo com a Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA, na pandemia as reclamações por causa de som alto quadruplicaram. 400% de aumento. Para se ter uma ideia, de 1º de janeiro a 19 de fevereiro deste ano, foram registradas 1.536 ocorrências do tipo na capital. No fim de semana, é que o bicho pega mesmo. Só a Guarda Civil Metropolitana recebe geralmente cerca de 150 chamados, de sexta a domingo. Após receber a denúncia, a AMA, juntamente com a Guarda Civil, desloca até a residência ou condomínio, onde é identificado o proprietário e após o mesmo ser identificado, ele recebe uma notificação. Se porventura persistir com o som, a AMA retorna ao local, juntamente com a Guarda Civil, e faz a apreensão dos aparelhos de som. A barulheira incomoda, seja de dia ou de noite, e causa o chamado estresse auditivo, que é dividido em três tipos. Você tem o estresse crônico, o estresse agudo e o estresse cumulativo, que é esse das festas, de bagunça, né? De barulho no condomínio, no andar de cima, que é aquele que o indivíduo fica bravo porque não dorme, porque, poxa, precisa descansar, e esse barulho o dia inteiro, o tempo todo, que é o chamado estresse cumulativo, que esse aí muitas vezes gera irritabilidade e agressividade. A longo prazo, é como diz o ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Em algumas pessoas, o estresse auditivo repetitivo pode desencadear alguns problemas mais sérios. Tem gente que é calmo, que fecha a janela e vai dormir. Mas já tem gente mais obsessiva, que fica com aquele barulhinho, não, gente, isso aqui não me deixa dormir, não, eu não aguento, eu vou lá, eu vou lá. Então esse indivíduo vai ficar mais irritado, né? E muitas vezes, nessas irritações, que vêm as vias de fato, né? A pessoa vai lá, briga, faz um boletim, aí o outro vai e atira, e vira aquela confusão. Então... E aí E aí E aí E aí E aí